Nós recebemos agora o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Elton Leme. Desembargador, seja bem-vindo ao Band News Primeira Edição. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Desembargador, estou aqui com Rodolfo Schneider, Agatha Meirelles. E a gente queria muito conversar com o senhor. Na verdade, a gente queria muito conversar com o senhor ontem, mas a gente imagina que a agenda estava superlotada com compromissos pós-eleição. Pois é. Desembargador, tivemos uma eleição atípica no Rio de Janeiro. A gente teve fila, a gente teve eleitor votando à noite, a gente teve eleitor votando depois do anúncio oficial do resultado. Desembargador, o que aconteceu? Foi a biometria, foi o aumento do volume, né, Agatha? Que a gente falou do volume da massa de aptos a votar. O que aconteceu de atípico nessa eleição, desembargador? Bom dia de novo. Bom dia, bom dia. Eu não diria que nós tivemos uma eleição atípica. Na verdade, nós tivemos, no cômputo geral, uma eleição muito bem sucedida, nas suas, digamos assim, nos seus elementos mais sensíveis. O primeiro deles é a segurança. A nossa grande preocupação era a segurança dos eleitores, segurança de todo o processo, e toda a estrutura muito robusta de segurança que foi planejada pelo gabinete extraordinário de segurança institucional do PEE funcionou muito bem. Nós não tivemos nenhuma ocorrência violenta, nenhum ato de violência durante as eleições. Somente aqueles episódios que, enfim, infelizmente são corriqueiros, de boca de urna, que foram as ocorrências do dia da eleição. Esse foi um aspecto muito positivo. Outro aspecto positivo foi a questão do teste de integridade, que esse ano, que é aquela chamada auditoria das urnas eleitorais. E esse ano, se havia depositado uma grande expectativa em relação a esse teste, quando esse teste faz parte da rotina das eleições, desde a implantação da urna eleitoral. Mas, de qualquer forma, nós montamos uma estrutura também robusta, que permitisse a participação das entidades fiscalizadoras, os observadores internacionais, o público em geral, transmitido ao vivo pelo YouTube. Enfim, e esse ano houve a novidade do acréscimo da biometria no teste de integridade, o que também foi uma experiência bem sucedida e já pode ser utilizada numa próxima eleição. Não agora no segundo turno, mas numa próxima eleição de maneira mais generalizada. O ponto de preocupação foram realmente as grandes filas que nós tivemos. E são alguns fatores combinados que conduziram essas grandes filas. A biometria, de certa forma, contribuiu, mas não foi um fator preponderante. Ela atrasou realmente algumas sessões, principalmente aquelas situadas nas zonas rurais. Por quê? Porque muitos eleitores eram trabalhadores rurais e já não tinham as suas digitais facilmente coletadas. E realmente não funcionou. Ou seja, não se conseguiu ali reconhecer o eleitor, esse eleitor com essas características, pela biometria. E as várias tentativas para tentar esse reconhecimento, para validar a informação biométrica, contribuiu para a demora. No meu caso, por exemplo, eu como eleitor, compareci na minha sessão eleitoral, que foi na Barra da Tijuca, que tinha fila. Eu não tinha aceito a biometria, mas o sistema importou a biometria do Detran. Acusou no sistema que eu havia, que tinha a minha informação biométrica. Na primeira tentativa, reconheceu a minha biometria e validou no sistema. Então, foi muito rápido. O que demorou mais? Demorou que o eleitor, assim, numa forma expressiva, não seguiu uma recomendação que nós demos e insistimos muito. Que levasse a sua cola, que levasse ali o número dos seus candidatos, preferencialmente na ordem em que eles apareceriam na tela. Isso fez com que surgisse dúvida, demorasse mais, digitasse o número errado, se verificar se está faltando uma casinha do número, porque não é esse. Eu estou votando aqui para deputado estadual, para federal e é o estadual que eu quero. Então, essa inversão fez com que se demorasse mais nas filas. E faltou também uma gestão de fila, uma gestão da dinâmica dessas filas. E qual é essa falta de gestão? É exatamente percorrer essas filas, informar, distribuir aquele formuláriozinho. O TRE tinha bilhões de formulários, que é o Santinho, para preencher ali com o número do seu candidato. Tem as listas com todos os números dos candidatos. Isso poderia ser distribuído. O senhor já fez o seu... Já anotou? Não anotou? Toma aqui. Toma a lista. Procura o seu candidato. E fazer isso ao longo da fila, para permitir que quando chegasse a vez de votar, ele já pudesse rapidamente se desencumbir da sua missão. Faltou isso. Tivemos filas em alguns locais e em outros não. Em outros funcionou bem. E com o mesmo número de eleitores. Na verdade, as seções eleitorais mantiveram os números usuais de eleitores. Umas seções tiveram filas e outras não. Então, a gente pode atribuir, sim, a uma falta de gerência específica nesses locais. Agora, bom, desembagador Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui é o Rodolfo Schneider quem está falando. Tem algumas coisas que o senhor colocou aí, como eventuais aprimoramentos, correções, como gestão de fila. Agora, certamente, o meu irmão, por exemplo, no Colégio Albert Einstein, na Barra da Tijuca, demorou quase três horas para votar. Convenhamos que isso é inadmissível, numa espera de alguém que está indo para votar. Duas, três horas. É importante dizer que o sistema e o presidente disse muito bem isso. Vamos lá. Qual era a maior preocupação de tudo? Questão de segurança. Tivemos uma eleição pacífica em todo o Brasil, com uma coisa muito pontual aqui a colar, que é quase que insignificante para um país dessa magnitude. Dois, confiança do sistema. Confiança na urna, confiança no resultado. Nem Bolsonaro, e aí eu estou falando aqui, não tem nada a ver com o desembagador, nem Bolsonaro, que diversas vezes colocou isso em dúvida, falou sobre esse assunto como se tivesse alguma informação diferente do que podemos confiar nas urnas brasileiras, nas urnas eletrônicas, no sistema brasileiro. Até porque a biografia, apesar de ter provocado esse problema de filas em muitos lugares, ela é mais um passo na questão da confiança ainda mais que a gente tem nesse sistema. É uma evolução positiva de segurança desse sistema. Mas aí, desembagador, e aí te colocando também uma pergunta, acho aqui muito cá entre nós que nós não tivemos apenas na área rural, nós tivemos filas aqui, vários ouvintes entrando em contato em diversos pontos do Rio de Janeiro, e as pessoas nas próprias urnas, nas próprias sessões do próprio tribunal, que estavam lá trabalhando, eu já fui chefe de sessão, eu já trabalhei quatro vezes em eleições como mesário, enfim, conheço bem aquela dinâmica ali, eles diziam abertamente, olha, realmente a questão da biometria que está dificultando. Por quê? Porque não só às vezes a pessoa, quando chegava, se não estava idoso, muitas vezes não pegava digital, a regra é quatro vezes até que o presidente da sessão libere. Ou muitas vezes não tinha ela cadastrada. Isso demora 40 segundos, 50, um minuto a cada. Então nós tivemos mais filas. É o caso, tudo bem que no segundo turno são só, no caso do Rio, só um candidato, em alguns estados dois candidatos, então a tendência é a gente ter um segundo turno muito mais tranquilo nesse aspecto, além do próprio aprendizado de todos, inclusive dos próprios eleitores. Mas é o caso de repensar para frente. Nas sessões onde os registros de filas foram maiores, de aumento de urnas, por exemplo, ou aumento de sessões, você pegar uma que ficou muito cheia, com muita fila, e dividir ela em duas sessões onde os problemas aconteceram. Eu acredito que vocês registrem isso. Eu acredito que isso deva ser registrado pelo presidente da sessão em ata sobre os problemas, tempo de fila e por aí vai. Sim, as suas observações são muito importantes. Realmente é inadmissível alguém ir votar e ficar várias horas aguardando. Quando eu me referi ao interior, é porque no interior foram as últimas filas que acabaram. Então entraram noite adentro. Foi no interior exatamente reportando essa dificuldade. As filas na capital, no Grande Rio, elas diminuíam mais rapidamente comparado com o interior. Bom, ponto é inadmissível. Segundo, nós aprendemos muito nesse grande processo. É interessante. Realmente, a justiça eleitoral nunca foi questionada. A lisura do processo nunca tinha sido questionada, porque a urna eletrônica veio exatamente para romper a tradição de fraude eleitoral que era cometida mediante a cédula de papel. Agora, no sorteio das urnas para biometria, foi muito interessante, porque nós não tivemos uma solenidade pública, a imprensa estava em peso nesse evento, observadores internacionais, enfim, Ministério Público, CGU, todo mundo lá, e não tinha nenhum representante de partido. É muito interessante. E me perguntaram, por que não tinha, o que significa não ter nenhum representante de partido? Significa que os partidos confiam e nunca questionaram o sistema eleitoral. o procedimento eleitoral. E eles nunca vieram. Isso é costumeiro em todos os anos. Então, isso representa simplesmente a confiança dos partidos no processo. Voltando à questão da fila. Não é simplesmente desdobrar a sessão eleitoral que teve fila. Porque, como eu disse, o número de eleitores por sessão é mais ou menos o mesmo. Isso tem um equilíbrio. É saber o que aconteceu precisamente naquela sessão eleitoral em termos de gestão. Eram mesários menos experientes. Seguiu-se uma metodologia de trabalho que contribuiu para esse aumento. A minha observação, nós ainda estamos fazendo algumas reuniões de avaliação para entender com mais precisão qual é a medida de gestão que nós temos que tomar para que isso não mais aconteça num processo eleitoral mais complexo como foi agora do dia 2. Mas, no dia 30, é somente um candidato, no caso do Rio de Janeiro, e, portanto, é muito mais fácil. Mas, de qualquer forma, a solução não é simples assim. Os mesários, com toda a boa vontade, com toda a alegria de participar, de exercer essa função pública tão relevante para todos nós, muitos deles não tinham grande experiência. E se percebeu que, às vezes, faltava ali uma produção em série, um ritmo de fábrica à medida que a fila se avolumava. E, volto a dizer, faltou a gestão da dinâmica de fila. Faltou alguém percorrendo a fila, tirando dúvidas. Enfim, a biometria contribuiu de alguma forma, sim. A biometria é um instrumento muito importante de identificação do eleitor. É uma garantia. Agora, a tecnologia tem que ser aprimorada. Quando eu disse que o meu teste biométrico foi reconhecido e validado, porque eu não tinha a biometria antes feita, eu fiz no modelo de urna nova. Nós tivemos, embora num percentual muito inferior à última eleição, nós tivemos a maior parte dos problemas de substituição de urna com as urnas mais antigas, as de 2009. Então, nós temos que, obviamente, renovar esse parque de urnas eleitorais, colocando as mais modernas, colocando as que sejam mais eficientes, nessa tarefa do reconhecimento da biometria. Isso são medidas que precisam ser tomadas para uma próxima eleição. Nessa, nós vamos trabalhar com o que nós temos. Agora, de qualquer forma, nós foram trocadas quase 600 urnas. Isso representou 1,4% do total de 34 mil urnas que nós utilizamos, o que ficou abaixo dos 3%, que era um limite razoável esperado. Ficou bem abaixo, ficou a metade disso. Nós tínhamos 700 técnicos espalhados no estado do Rio de Janeiro todo, nos polos de concentradores de urna, exatamente para socorrer as sessões que apresentavam problemas. Esses problemas acontecem no início da votação, quando as urnas são ligadas e ali é que se verifica ou não o bom funcionamento. E aí nós temos que correr. Algumas sessões demoraram a funcionar em função da necessidade de troca de urna. Isso gerou também fila. Então, nós temos alguns fatores que nós precisamos sopesar com muito cuidado para não dar uma solução simplista. Vamos dividir o número de eleitores daquela sessão específica. Não é simples assim. Oi, desembargador. Tio, só antes da gente se despedir e, enfim, encerrar a entrevista, eu já vou só trazer a participação de muitos ouvintes. O senhor falava sobre essas mudanças de sessão que já vinham da última eleição. Só que, infelizmente, o cenário que a gente traz aqui agora com o nosso WhatsApp, o Anderson, por exemplo, falou onde eu votei, foi para uma urna para duas sessões. A Nívia falou que ela demorou demais porque a sessão dela também modificou. Teve um ouvinte nosso que falou que votava na mesma sessão desde 1986 e aí modificou. Estava todo mundo muito perdido. O final de telefone 5067 falou que ficou duas horas na fila, mudaram a minha sessão e a sessão antiga estava vazia. Moradora de Caxias, morador de... o Bruno, que é de Laranjeiras, falou que ficou três horas e meia na fila. Em relação às sessões, já para a próxima eleição, elas vão voltar ou não? A gente vai continuar com o número de sessões que foi reduzido em relação à última eleição. Olha só, em relação à última eleição, não houve redução do número de sessões. Houve um recadastramento, um resoneamento já há duas eleições para trás. Agora, em relação à última, não houve. É possível que o eleitor não tenha votado na última sessão e não tenha atualizado a sua informação, onde ele foi resoneado não para essa eleição. Ou seja, o número de sessões foi igual ao da última eleição. Então, as pessoas, em tese, já deveriam saber a sua sessão e onde vota. Eventualmente, mudou o local das sessões. Por exemplo, São Gonçalo tinha um local que não era seguro, do ponto de vista da manutenção da estrutura, e uma parte foi funcionar num shopping, que tinha melhor estrutura de acesso. Então, isso não quer dizer que a sessão mudou. Então, o equilíbrio de eleitores por urna eleitoral permaneceu. Uma coisa que eu observei, que talvez possa não, contribui para dar menos conforto ao eleitor, em alguns locais reúnem muitas sessões, então ficam num corredor muitas vezes apertado, com bifurcações para cada uma das sessões, e ali dá uma sensação muito ruim de claustrofobia, no ambiente fechado, às vezes mal iluminado, e concentrando muitas sessões. Isso nós precisamos rever em termos de localização, de concentração de sessões. Por que a gente concentra várias sessões num determinado prédio, numa escola, num shopping? Exatamente para a própria questão da segurança, ou seja, nós temos a Polícia Militar, mas nós temos um contingente limitado, então nós temos que potencializar toda essa estrutura. Uma eleição não é simples, é uma operação de grande porte no Rio de Janeiro, em qualquer estado. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país, então é realmente uma mega estrutura de grande porte. Agora, temos a obrigação de aperfeiçoar o sistema e fazer com que o eleitor, com muita facilidade, vá lá, deposite o seu voto e faça isso em tempo razoável e com conforto. É isso que nós queremos. É isso, é isso, aprimorando o sistema e sempre deixando claro que nós sim tivemos uma eleição limpa e uma eleição sujeira pela rua, mas uma eleição limpa, uma eleição confiável e uma eleição segura, que era um grande medo, e temos muito realmente a aprimorar. Vou até depois enviar o desembargador Elton Leite, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, porque o Gustavo Azevedo está me escrevendo e dizendo, Rodolfo, a minha sessão 259 se juntou com a 254 na zona 204. Como é tanto número, ele está dizendo aqui que no caso dele sim, teria sido reduzido. O desembargador disse que não teria sido nesta eleição, pode ter sido na anterior, mas eu vou mandar este dado do Gustavo para a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral para a gente poder apurar essa informação que ele enviou e outros também ouvintes chegaram a falar de outras pontualmente. Obrigado desembargador, até a próxima oportunidade, bom dia.